Um dos destaques de hoje no mundo do entretenimento é uma revelação de que podemos chamar de bombástica. Olha só, o cantor Michael Jackson foi quimicamente castrado pelo pai. Vini, meu, quem que disse isso? O Conor de Murray, né, o médico que inclusive foi condenado aí, né, pela morte do Michael Jackson em 2009. Ele foi condenado em 2011, né, por ter administrado ali uma overdose do Michael. E ele já tinha dado, né, algumas revelações, já tinha feito aí algumas revelações da violência com que o pai do Michael Jackson o tratava, né. Mas até então ele não tinha ainda dito sobre essa castração química, né. Então ele diz o seguinte, o fato de ele ter sido quimicamente castrado para manter sua voz aguda é algo indescritível. Isso daí ele revelou em um vídeo para o The Blast, dias depois da morte, né, do Joey Jackson que morreu de câncer no último dia 27 aos 89 anos, né, Edgar. Então a gente já tinha informações sobre a violência, o próprio Michael Jackson, né, falou em uma entrevista para a Oprah, né, como que o pai o tratava, que ele levava muitas sintadas, que era realmente muito violento. Mas agora vem essa informação aí do ex-cardiologista que já tinha também feito algumas revelações em um livro de 2016, a vida secreta do doutor Conard Murray e Michael Jackson acusando aí o Joey Jackson de forçar o Michael a tomar injeções de hormônio aos 12 anos para curar a sua acne e impedir que sua voz mudasse. Essa é uma técnica, a técnica dos castrates, né, estava até recorrendo aqui à internet para me lembrar, tal, dos cantores, cantores líricos, né, é um procedimento que você interrompe castrando a criança. Olha que loucura, né, que negócio. Você impede que os hormônios que vão do testículo para corrente sanguínea e participem da formação não desenvolvam a laringe, né, para aí a voz não engrossar e você manter essa voz até feminina, né, fina, mais aguda, tal, própria do sexo feminino, em via de regra, né. Mas que loucura, hein, onde chega a loucura das pessoas, quer dizer, não sei, será que isso é verdade ou não, aí fica-se também aquela coisa, né, o que está sendo disso aí? Existia ali uma rivalidade. Se você pensar na voz do Michael, era realmente uma voz de extensão aguda, fininha, uma voz, né, fina, sei lá, caramba. Você sabe que está tendo uma exposição, acho que é na National Portrait Gallery em Londres, que, enfim, até a Madonna estava nessa exposição a semana passada, que é sobre o Michael Jackson. E um dos textos de abertura que está lá é assim, o Michael Jackson foi uma das pessoas mais injustiçadas pela imprensa, porque de tudo que foi dito para ele, de todas as coisas que ele foi julgado e tal, ele nunca foi condenado, né. Nunca disseram que, por exemplo, ele abusou de uma criança, de fato, ele nunca, nunca, nunca foi condenado, de fato, pela justiça. Mas que no imaginário das pessoas, por tudo que fizeram, por tudo que exploraram, se construiu uma outra imagem do Michael Jackson. E é louco isso que o Edgar falou. O que é verdade? O que é mentira? Quantas um milhão de histórias a gente ouviu, né, sobre o Michael Jackson, que já não está mais aqui entre a gente, e aos poucos as pessoas que conviveram com ele, que souberam, de fato, quem ele é, vão falecendo, né, porque vai passando o tempo. E faz essa declaração no rabicho da morte do pai também. Então, é uma coisa louca, a gente nunca vai saber, eu acho, quem de fato foi o Michael Jackson, porque é envolvido em tanta fofoca, em tanta coisa que aconteceu, que a gente já não sabe no que acreditar e no que ele foi. Mas a obra permanece, né, Edgar? Sempre, essa aqui que a gente está ouvindo aqui, ó. Só para dar uma palhinha aqui, ó. Tchau, tchau.